Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou começar esse vídeo direcionando uma pergunta pra vocês. Vocês preferem ser feliz ou vocês preferem ter razão? É uma pergunta que eu acho que norteia muitas brigas entre casais aí, Brasil afora. Mas entrando no mundo do Atlético Paranaense, eu acho que essa frase, essa pergunta, ela poderia ser feita ao natural, ao técnico Martim Varini. Por quê? Porque é um técnico extremamente convicto em relação às suas ideias de jogo, acredita muito nas ideias que ele trouxe ao Atlético. E dá pra dizer que são ideias importantes, principalmente nesse Atlético, que tem um repertório ofensivo muito melhor do que em outras temporadas. Mas um técnico Martim Varini que vê a necessidade de dar dois passinhos pra trás, pra aí sim, daqui a pouco, a gente termina essa temporada da maneira mais tranquila possível. É a gente ter um mundo de possibilidades que se abre ao se iniciar um trabalho no começo do ano, ao se iniciar um trabalho no início da temporada, tendo pré-temporada, fazendo junto ao scout do clube todo o planejamento de montagem de elenco. Então a gente vai falar sobre esse momento do Martim Varini. Será que é hora do Martim Varini recuar um pouquinho em relação às ideias dele, pra depois, aí sim, a gente ver o varinismo cada vez mais convicto, cada vez mais claro dentro dos jogos do Atlético? Eu acredito que sim. Vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal. Lembrando, óbvio, que a T.O. é patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Se o jogo contra o Racing é um jogo que eu acho que gera muita reflexão, né? Porque é um jogo que o Atlético, ele não teve mais a bola que o Racing, pelo menos em grande parte do jogo. Foi um jogo que o Atlético deu a bola pro Racing, foi um jogo que o Atlético, principalmente no primeiro tempo, viu o Racing tomando mais controle do jogo, algo que o Atlético vem sendo responsável nas últimas partidas, em campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, e o Atlético, ele, sai com a vitória, que não vem sendo algo tão rotineiro. O Atlético sai com o clean sheet, que também não vem sendo algo rotineiro. E eu acho que é pra gente refletir. Será que não tá na hora... E eu nem falo mudar loucamente o estilo de jogar, porque eu também, assim como o Martim Varini, acredito nas ideias que o Varini trouxe, e acho que as ideias que o Varini trouxe até num jogo reativo, elas estão presentes. Mas será que, principalmente defensivamente, não é hora da gente rever alguns conceitos? Será que não é hora da gente optar, às vezes, por um bloco mais baixo, quando existe a necessidade? Eu concordo com o Varini. Eu acho que o Atlético não deveria ser um time de ficar a bunda lá atrás. Eu concordo com o Varini que o Atlético não deve ser um time extremamente reativo ou de pouca solução ofensiva. Eu acho que o Atlético tem que pensar em jogar bola, eu acho que o Atlético tem que pensar em construir resultados, eu acho que o Atlético tem que pensar em ser dono da partida. É essa a postura que eu gostaria de ver o Atlético, jogo sim, jogo sim. Mas a partir do momento que você começa um trabalho em julho, você naturalmente tem muito mais necessidade, e você precisa saber lidar com essas dificuldades ao longo do seu trabalho. O trabalho do Varini, volto a dizer, pra mim conseguiu o mais difícil, que é basicamente trazer um repertório ofensivo pra um time que não tinha esse repertório ofensivo. Só que agora ele precisa começar a olhar lá pra trás. Só que agora ele precisa começar a olhar pra defesa. E é muito válido a gente sair com um clean sheet em um jogo contra um ataque, que a gente sabe que é um ataque... Perdão, um ataque que vem fazendo muitos gols no futebol argentino, um ataque que vem de uma agulhada muito expressiva contra o Aspato na Copa Sul-Americana, e, pô, segundo clean sheet seguido que a gente consegue na Copa Sul-Americana. Então tem um recado tudo ali. E se você for parar pra pensar na questão do aproveitamento, aí você vai entrar naquela discussão de desempenho e resultado, em questão de aproveitamento, o Atlético vem tendo um aproveitamento melhor quando ele dá bola pro adversário e joga em transição, ou tenta esperar um pouco mais na hora de atacar, ao invés de frequentar tanto o campo do adversário. Se você for parar pra pensar, Racine foi assim, Belgrano foi assim, tá ligado? A gente pode pensar, Bragantino, os dois jogos foram assim. Então é um Atlético que, quando é empurrado pra trás, ele sabe lidar bem com a situação. Que é muito importante você ter esse repertório de saber jogar no campo do adversário, de saber controlar as ações, mas você também tem essa opção de dar dois passinhos pra trás, jogar um pouquinho mais em transição, jogar um pouquinho mais esperando o adversário, e principalmente você ter um desempenho defensivo muito mais sólido. Então eu acho que é pra gente refletir, volto a dizer, em nenhum momento, eu quero que o Varini, ele descarte as ideias dele. As ideias do Varini, mesmo nos jogos de transição, fazem quando o Atlético chega no campo de ataque, se sinta muito mais confortável pra atacar, e a gente viu isso ontem no segundo tempo, um Atlético criando muito mais chances do que o Haas. Só que, é aquilo, o melhor ataque é a defesa, ou a melhor defesa é o ataque? A gente tem um ataque que a gente olha hoje, e a gente vê que é um ataque que ele tá renovado, desde a chegada do Varini, no sentido de orientações táticas, no sentido de comportamentos, no sentido de o que fazer com a bola. Agora, a gente precisa dessa renovação na defesa. O grande ponto é, o que separa o Atlético de ser um grande time hoje? A defesa. E eu sei que a gente deveria repensar a defesa em relação às peças. Eu não queria ver o Kaique Rocha titular, eu também não queria ver o Eric na lateral direita, mas o que separa hoje o Atlético de ser um grande time? É a defesa ou o ataque? É muito mais a defesa do que o ataque. Gol o Atlético faz todo o jogo, apesar de perder muitas outras chances. Mas eu acho que o que separa hoje o Atlético de ser um time mais sólido, que não brigaria lá embaixo pra cair, e que poderia ser um dos favoritos pra Copa Sul-Americana é a defesa. Então, a partir do momento que a gente começa a ter um feedback positivo também da defesa, a gente começa a ver os caminhos, que hoje talvez a gente tenha alguma nebulosidade ali, mais aberto. E a defesa não é um setor separado daqui. A defesa também fala sobre o trabalho do Varini. Então, assim, ser corajoso, foda. Criar repertório ofensivo, absurdo. Criar maneiras do Atlético se sentir confortável com a bola é tudo que eu espero do treinador. Mas, porém, todavia, mas, porém, todavia, a gente também tem que saber jogar em transição, a gente também tem que saber botar bloco, a gente também tem que saber jogar se defendendo, a gente também tem que saber jogar de uma maneira que às vezes o jogo pede. Não é sobre o jogo que eu gosto de ver, e o jogo que o Varini gosta de ver é o que o jogo pede, pelo menos nesse momento. A partir do início do ano, se tudo der certo, a gente vai condicionar muito mais o jogo através das nossas vontades e das nossas convicções. Mas é aquela velha história. Ainda não é o caso. Mas vai chegar esse momento, tenho certeza. Tamo junto é nós, rapaziada. Valeu, boa sexta, aproveita e forte abraço. E aí